Tá bom, professor Jack. Quarta justa. Quarta justa. Quarta justa. Quarta justa. Quarta justa. Segunda menor. Segunda menor. Segunda menor. Segunda menor. Quarta. Quarta justa. Quarta ajusta, segunda menor, 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 quarta ajusta, 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 Segunda menor Quarta justa Quarta justa Quarta justa Segunda menor Segunda menor Segunda menor E segunda, 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 E o enojo, e o enojo, e o enojo. Amém.